Fala galera, e aí? Tudo bem com vocês? Então, agora eu estarei mostrando aqui como vocês estarem fazendo pesquisa aqui na Smart TV TCL pelo comando de voz seja qualquer aplicativo aí como o YouTube, Google Play que você quer fazer uma pesquisa pra estar encontrando o que você quer utilizando aí o controle no comando de voz Bora lá? Então, vamos ficar abrindo aqui o YouTube Pronto, e aqui no caso nós vamos pra parte aqui de pesquisa na lupa e vocês já estão vendo esse símbolo aqui, que é o símbolo do microfone qualquer aplicativo, que no caso vai ter esse símbolo é só vocês clicarem nele pra estar fazendo a pesquisa eu vou estar clicando aqui MC Ricardo BR Pronto, olha aí, fiz a pesquisa aqui do meu canal aqui no YouTube e já apareceu aqui os resultados, olha aí aqui eu posso estar vindo aqui no meu canal então, o conceito é bem fácil aí de vocês estarem pesquisando utilizando só o comando de voz, que ajuda bastante do que você está digitando aqui pelas setas procurando as letras outro exemplo, no caso seria Google Play que às vezes você quer procurar um aplicativo que você quer ao invés de você digitar, você pode utilizar também o comando de voz novamente na lupa, é sempre na lupa pra estar pesquisando e aqui, como eu falei, sempre que tiver esse símbolo do microfone é onde vocês podem fazer a pesquisa aí nós clicamos Code Olha aqui, já apareceu aqui os resultados de a busca do aplicativo que eu pesquisei, que é o Code e tá aí galera o conceito é bem fácil, bem simples aí de você estar utilizando o comando de voz que ajuda bastante lembrando que o comando de voz e o controle só vai estar funcionando conectado via Bluetooth se você desconectar e usar ele só pelo infravermelho não vai estar funcionando aí o comando de voz embora vai estar economizando mais aí as pilhas porém o comando de voz só funciona via Bluetooth conectado via Bluetooth, o controle na TV e é isso galera, se vocês gostaram aí dessa dica se inscrevam aí no canal deixem um like, comentem, compartilhem valeu!